E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, eu estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia e de fato se tornar uma pessoa mais saudável uma pessoa com mais saúde, enfim, realmente aumentar seu grau de prevenção contra doenças se tornar mais saudável, com mais autonomia física, mental e poder aproveitar a vida do máximo que você conseguir, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um assunto que eu já fiz um vídeo sobre isso até de forma bem recente, né? De forma considerável mas se você não viu ainda, eu vou estar te deixando aqui no card aqui em cima ou aqui enfim, aí você vai lá ver, porque eu falei sobre hormese esse é um termo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar inclusive profissionais da saúde, o termo que a maioria conhece é homeostase e o que é homeostase, Wesley? Homeostase nada mais é do que o equilíbrio que seu corpo busca em todas as suas funções metabólicas, hormonais, físicas, mentais e assim por diante de acordo com o seu estilo de vida, com a matéria-prima que ele recebe através da alimentação, da suplementação do descanso que ele recebe do sono, enfim e aí cada coisa que você faz no seu dia a dia, cada ação que vai denegrindo a sua saúde de forma geral o seu corpo vai tentar equilibrar através dos nutrientes que ele recebe da alimentação, do sono e enfim, de vários processos metabólicos e naturais, né? fisiológicos do nosso corpo e o que que acontece? vamos supor que você tem a saúde aqui aí você vai lá, faz uma ação que diminui sua saúde pra cá o equilíbrio, ele vai voltar pra cá, homeostase, né? o processo do corpo de se equilibrar na forma natural que ele estava a hormese, ela é um passo a mais, ela é um degrau a mais ela é de uma forma mais profunda, de uma forma que vai aumentar a sua saúde ela não vai só desacelerar a sua saúde então vamos supor que tem o ponto A, ponto B, você tá perdendo sua saúde, perdendo a homeostase, ela vai no máximo voltar até onde estava já a hormese, ela vai voltar mais ainda, ou seja, ela vai de fato aumentar sua saúde então não é só você tá vindo num ritmo e você começa mais devagar e perdendo sua saúde mais devagar, até parar e depois começar a reverter até onde estava não, a hormese, ela vai mais ainda, ela vai de fato fazer você ganhar saúde então esse é um exemplo bem simples pra você entender que a hormese é um passo a mais e que sim, através da alimentação de tudo a hormese também depende desses fatores, mas tem alguns outros componentes algumas outras ações e ferramentas de saúde que se você fizer no seu dia a dia, de forma diária ou de forma frequente, algumas vezes por semana você vai de fato sentir diferença já em poucas semanas nas primeiras semanas, o quanto sua saúde vai melhorar e claro, cada vez mais, no longo prazo, isso vai se acumulando esses benefícios, né? então, o equilíbrio, o homeostase, vocês acreditam que já tenham entendido e a hormese é através de alguns fatores, eu falei no outro vídeo, né? sobre os principais fatores, as principais ferramentas de saúde que fazem você desenvolver a hormese, que fazem você entrar num processo de hormese que é exercício físico, jejum intermitente e contato com a natureza exercício físico porque enquanto você está fazendo é um estresse agudo pro seu corpo só que a partir do momento que você termina o seu exercício no decorrer do dia e durante a noite no seu descanso seu corpo vai, através de vários processos metabólicos reparar os danos causados pelo exercício e ele não vai só reparar, ele vai cicatrizar e como se regenerasse ainda mais do que já estava então, suponhamos, a musculação é um exemplo muito simples você vai lá, faz musculação, até a fadiga muscular seu corpo rompe fibras quando você rompe fibras, através da alimentação e do seu sono o seu corpo vai reconstruir as fibras, vai cicatrizar mas não vai só cicatrizar no mesmo tamanho que estava ela vai aumentar, porque o seu corpo de forma evolutiva vai ter entendido que aquela resistência que você sofreu aquela força que você precisou fazer pra levantar aquele peso pra empurrar aquele aparelho não foi o suficiente, porque de forma evolutiva seu corpo pensa que você está fugindo de um leão que você está subindo numa árvore, como se fosse o movimento da barra enfim, e aí ele entende que da próxima vez pode ser que com essa força que você tem, você não conseguiu sobreviver então ele não vai só reparar os danos causados ele vai aumentar ainda mais a sua força, a sua massa enfim, esse é um exemplo da musculação mas você pode levar isso pra qualquer exemplo do jejum intermitente também você está acostumado com uma frequência específica de alimentação aí hoje você decide lá pular uma refeição do que você está habituado chega na hora de comer, você vai ter uma fome ali mas se você suportar ali pelos primeiros minutos depois passa e você nem sente que estava com fome aí lá pelas próximas horas, porque o corpo tem essa inteligência ele vai se assustar que você não está não se escomeu naquele horário que você come habitualmente ele vai pensar que você está entrando num momento de escassez e através disso ele começa a recrutar várias proteínas várias enzimas, enfim começa vários processos fisiológicos de autofagia pra realmente regenerar o seu corpo ciclar as células velhas e sobrar só as novas enfim, tirar a energia da sua gordura acumulada esses dois são os principais processos de hormés que você pode fazer no seu dia a dia e aí o contato com a natureza eu citei no vídeo lá também sobre a diferença da geração de hoje da minha geração pra trás que tinha uma imunidade muito melhor porque tinha contato com a natureza andava descalço, brincava na grama, na terra colocava objeto na boca enfim, hoje as crianças estão sendo criadas num ambiente totalmente estéreo não brinca mais na rua, na grama, na terra quando quer brincar, os pais não deixam porque vai se sujar, porque faz mal não deixa colocar objeto na boca porque tem bactéria mas esse é o objetivo é através dessas bactérias que vai acontecer a reflorestação dos nossos intestinos melhorando a nossa microbiota o nosso microbioma melhorando a digestão e de forma geral melhorando a imunidade aliás, se você não sabe a imunidade é 80, 90% dela é responsável o nosso intestino é responsável por ela então se você não tem um intestino saudável um microbioma, um estômago saudável você vai ter uma imunidade prejudicada e é justamente através desse quesito que o contato com as bactérias dos objetos do contato do pé com o solo na terra, na grama isso vai acontecer de melhorar a sua imunidade de forma geral por essa reflorestação das mucosas pelas bactérias contidas nessas situações específicas e hoje eu vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo em continuação daquele outro que eu citei essas três ferramentas e hoje eu estarei citando mais duas duas que muitas pessoas podem achar muito desconfortável fazer e de fato é no começo mas depois você se acostuma totalmente que é o banho gelado e a sauna aí a pessoa pode pensar ah Wesley, mas vou ficar passando calor na sauna, suando e não sei o que ah, mas no frio vou ficar tomando banho gelado congelando lá e sofrendo vou morrer enfim, já faz dois anos mais de dois anos que eu tomo banho só na água gelada desse tempo só uma semana e vez ou outra quando eu quero tomar banho quente por vontade não porque eu não quero porque eu já acostumei com esse desconforto você acostuma com o tempo mas enfim e uma semana que eu tomei banho quente porque eu fiquei resfriado já bem no começo dessa jornada de quando eu decidi tomar banho gelado mas enfim o banho gelado ele vai produzir uma série de rações no seu organismo e desenvolver o seu metabolismo para ter uma maior mudança de temperatura quando for necessário quando você está num lugar muito calor e aí entra numa loja que está com o ar-condicionado estralando ou num lugar que está gelado e você sai para um lugar quente e as pessoas associam a quando está muito calor não pode beber água gelada porque pode dar paralisia facial primeiro, não não é por causa da mudança de temperatura que isso acontece é porque quando você bebe água gelada causa uma vasoconstrição ou seja, os vasos diminuem eles se dilatam menos então, se você tem inflamação nesses vasos aí sim vai causar problema agora, se você não tem marcadores inflamatórios elevados e se você principalmente já está acostumado com essa mudança brusca de temperatura através da prática do banho gelado você vai desenvolver essa característica ou seja, mesmo quando você estiver num lugar gelado que você sair para um lugar quente do nada ao invés de uma pessoa normal que demoraria 2, 3 minutos para o corpo se adaptar ali naquele novo momento você vai demorar alguns segundos ou seja, um tempo de vários segundos de vários minutos que você não vai ter a mais e que a diferença entre você ter ou não AVC ter ou não paralisia facial e principalmente quando você faz sauna aliás, eu não vou lembrar os dados estatísticos agora mas há estudos que comprovaram que a sauna em uma frequência de 3 a 5 vezes por semana tem efeitos significativos em vários aspectos da saúde e aí principalmente se você associa a sauna com banho gelado melhor ainda para você porque vamos supor que você está na sauna lá todo suado com calor e você entra no banho gelado com água trincando esse choque térmico faz muito bem para você principalmente se você já não tiver inflamação e tudo mais mas mesmo que você tiver e você for indo aos poucos sem problemas nenhum e aí nessa mudança drástica brusca de temperatura você fazendo de forma diária ou de forma frequente umas 4, 5 vezes por semana você vai estar desenvolvendo o seu corpo o seu metabolismo para essas mudanças drásticas de temperatura e consequentemente reduzindo muito e de forma significativa o seu risco de ter qualquer paralisia facial de ter qualquer outro problema que seja decorrente de uma mudança brusca de temperatura sem contar também que você vai ficar mais adaptativo ao calor e mais adaptativo ao frio ou seja, quando tiver calor você vai mesmo que você esteja com muito calor mas você vai estar sentindo menos do que você sentiria você vai estar enfim, você vai ser melhor adaptado àquele ambiente e quando estiver muito frio você vai ter menos sensibilidade ao frio porque você vai se acostumar com a água gelada e tudo mais e claro, no calor que está nos dias de hoje aí é fácil tomar banho na água gelada o têncio é quando vai chegando o frio e sim, é muito difícil mas tem dias que você tomar banho gelado no frio é menos difícil do que você tomar banho gelado naquele dia que está mais ou menos isso por experiência própria mas enfim apenas isso que eu gostaria de passar para vocês até porque principalmente nesse caso da associação de sauna e logo depois logo em seguida o banho gelado você vai estar estimulando várias proteínas e enzimas específicas no seu corpo a produzir várias substâncias que vão contribuir não só para esses processos fisiológicos citados mas entre tantos outros que a ciência vem demonstrando cada vez mais como benéficos para a nossa saúde enfim, você não precisa acreditar em mim ah Wesley, eu duvido isso daí faz mal vou ficar com gripe vou ficar resfriado não porque de fato você vai aumentar a sua imunidade seu sistema imune através de todos esses processos metabólicos enfim experimente faça por você mesmo se desafie com você com seus amigos e volte aqui nos comentários daqui 15 dias ou daqui um mês que você vai tomar banho gelado todos os dias independente da temperatura é claro que se você tiver um dia meio fresco meio frio e você ficar pensando para a entrada de baixo chuveiro você vai acabar desistindo você tem que ligar e já entrar enfim tem técnicas para você ficar pulando ficar batendo no peito e enfim forma de você se esquentar para sofrer menos só que uma coisa eu digo mesmo nos piores dias nos dias mais frios que são os dias mais tensos você sofre ali por volta de 30 40 segundos e claro cada vez vai diminuindo um pouco menos esse tempo aí de sofrimento logo que você entra no chuveiro porque como dito seu corpo vai se tornando cada vez mais ágil cada vez mais rápido e se transformando de forma mais acelerada para se adaptar ao ambiente específico no caso você estava numa temperatura específica e aí você entra numa água trincando então cada vez vai ficando mais rápido esse processo mas enfim basicamente é isso faça essas 5 ferramentas de saúde que vai ter a prática de hormese no seu corpo é uma das únicas se não as únicas ferramentas ações de saúde que você pode estar praticando a hormese recapitulando do último vídeo do vídeo de hoje exercício físico jejum intermitente contato com a natureza banho gelado e sauna se você juntar esses 5 e fazer de forma diária ou de forma frequente várias vezes por semana dando pausa de 1, 2 ou no máximo 3 dias você vai realmente perceber as diferenças significativas no seu dia a dia já nas primeiras semanas e cada vez essas diferenças vão ficando mais perceptíveis você vai se acostumando e você vai gostando cada vez mais hoje eu só tomava banho na água quente eu odiava banho gelado tinha que estar mais muito muito, muito calor para eu tomar banho na água gelada hoje eu tenho que estar assim muito, muito, muito mas muito frio para eu tomar banho na água começar na água gelada e terminar na água quente para ser um pouco ali confortável eu ainda não estou 100% adaptado mas aí na maioria dos dias eu tomo banho na água gelada de boa beleza? mas é isso aí espero que vocês tenham gostado tenham aprendido esse conceito da hormese que nosso é o meostase que vai causar ilípes no seu corpo mas além de você não só parar de perder saúde e voltar para onde estava mas você vai de fato aumentar a sua saúde independente da idade que você tem no dia de hoje ok? se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos desse canal aprender mais ainda sobre saúde e ações que você pode implementar no seu dia a dia para ser mais saudável dê seu like dê seu dislike comenta o que você não gostou se você deu o dislike e enfim dê sugestões porque é através dos seus comentários dos seus likes ou deslikes que é o meu termômetro e o feedback de vocês pelo qual eu vou estar sabendo o que eu tenho que melhorar e tudo mais ok? compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares se desafiem a tomar banho gelada praticar sauna por algumas semanas para vocês realmente poderem perceber a diferença no dia a dia de vocês com mais disposição uma imunidade mais alta e tantos outros benefícios beleza? sucesso e uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera que você tem que ver e aí que você tem que ver o que você tem que ver e aí você tem que ver